Sabe por que passo e finjo que não te vejo Bloquear tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular, não caibo em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô te relativity La, como eu tô te amerandolo Por que né se eu tô a peça wee! Country quảnRY! Country quảnRY! Country quảnRY! Country quảnRY!!! lunch quảnRY! New quảnRY! değil ! Before reden 鏡 Música Música Música